Não tem mais nada pra fazer, a gente já tentou de tudo, somos tão inúteis Ai cara, nunca pensei que ia sentir falta daquela nerd Pelo menos ela sabia resolver as coisas Eu sou tão idiota, o que eu tava pensando tentando resolver tudo sozinho quando eu não consigo fazer nada Eu sou tão arrogante e egocêntrico ao ponto dessa ser a primeira vez que eu me sinto culpado Ei, Foxy Eu sou só um idiota, inútil, egoísta e arrogante que pensa que é melhor em tudo o que faz Foxy E agora eu tô preso numa sala pequena com a pior pessoa que eu conheço pelo resto da eternidade O que? Oh, entendi Direita, esquerda, direita, esquerda, fio, tô conseguindo, esquerda Você tá gastando muito tempo falando ao invés de usar os pés Eu tô usando meus pés, você usa os seus Para o grupo, estão cercados Bom, é isso aí, nos rendemos Foi mal, se render Olha pra eles Como a gente vai lutar se nem conseguimos andar? Bom, a gente chegou até aqui, não é? Droga Que bando de idiotas Chamou a gente do quê? Eu disse Que bando de idiotas Que bando de inúteis Mandem ajuda Nós não somos idiotas, somos o seu pesadelo infernal Oi, isso não foi tão ruim? Eu estou literalmente surpreso É Valeu Tá ligado? Eu tô meio cansado de lutar toda hora Nunca pensei que iria dizer que eu, na verdade, concordo com você Vamos ter que apressar o passo Temos que encontrar o bloco e acabar com tudo isso Vamos desejar que nunca tivéssemos brotado aqui Então, é aqui que toda a minha tralha estava Estava procurando por isso Tudo começou aqui Certa resposta Um lugar igualzinho Com todas as coisas resgatadas do trabalho do Afton Incluindo as ferramentas usadas em seus experimentos originais Eu descobri que, se eu quisesse construir a armadura sozinho Eu teria que fazer isso direito É bem cafona, só pra te avisar Muitas dessas máquinas são velhas Vagabundas De segunda mão E eu suspeito que elas funcionem com a mesma fonte de energia Uma fonte que eu não possuo Mas é aí que você entra É maluquice Não A maluquice é se juntar ao inimigo A maluquice é aquela coisa parada logo ali Isso não é maluquice Isso é progresso E o que te faz pensar Que eu vou te ajudar no seu projetinho de ciências? A única coisa que restou da sua filha Eu fiz meu dever de casa Faça o que eu quero E você pode tê-la de volta É isso que você está procurando? Um transformador Para converter os resquícios em correntes elétricas Isso fará o que precisa Viu? Não foi tão difícil Você é mesmo o cheiro que diz em dia Isso não é tudo Esse dispositivo é só um conversor de energia Ele não funciona sem um combustível Que tipo de combustível nós precisamos? Precisa de sangue No passado Por que calma isso uma vez? Não é a mesma coisa A tristeza muda as pessoas Mas isso é psicótico Progresso Não é? Não é? A CIDADE NO BRASIL 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 Agora é nossa chance Vai, vai Bonnie? Ai, Deus Todos Vamos arrepender por isso Bonnie? Time de limpeza, me traga um maçulão Unidades e chamas Queimem o resto Precisamos ir Todos na van Mas a gente não pode deixar ele aqui Não temos estudo Bonnie! Queimem o resto 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 Obrigado.